Sou curioso para ficar olhando na internet e vendo a questão de tudo que está falando em cabelo e de repente vi o Felipe Ristinho falando sobre o método liso e tal e aí a importância do método liso, eu estava até meio duvidando um pouco achando que não ia dar certo e tal, fui aplicar né aí eu fui direto para as clientes porque eu sabia que como eu tenho 8 anos de profissão e a convicção que ele falava, passava confiança para a gente também eu já fui fazendo e foi dando certo logo no início fui explicando para elas a questão de aplicar a nutrição no cabelo antes de aplicar progressivo, a questão da infusão de ativos, síntese de química e tratamento da forma correta, então as clientes acharam uma grande diferença no cabelo do método tradicional para esse né então galera, é muito fantástico, gostei muito, as clientes também estão amando muito é só mandar bala e fazer cada vez mais e acreditar que é isso aí, dá certo sim e vamos que vamos Música 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 Música